Yo-ko-ko! Join the Pirates! Yo-ko-ko! Join the Pirates! Hello, quarto ano! Hello, everyone! How are you today? Espero que vocês estejam all fine, good! E é nesse clima que nós vamos começar a aula hoje. Join the Pirates! Put your hat, put your t-shirt, put your shoes. Yo-ko-ko! Join the Pirates! Vamos lá começar? Essa música quer dizer... Goste dos Pirates, dos piratas. Mais sem mais delongas. Hello, quarto ano is here. Our present! Isso! Abram o livro de vocês, deixa eu te levantar aqui, que é só pra se apresentar, tá? Na página 44, tem aí o novo conteúdo que nós vamos estudar. Specials Occasions. Ocasiões especiais. E aí, se vocês observarem no livro, a teacher está mostrando o quê? Um calendário. Um calendário. E aí tem todos os meses do ano, né? E as crianças estão todas com um panfleto igual, que é o Special Occasions. Ocasiões especiais. Então, vamos passar pra página 45 e observar as imagens e ouvir o diálogo. E aí eu vou ler, vocês repetem comigo aí de casa, certo? E aí, como sempre a gente faz, eu vou pedir pra vocês traduzirem aqui em cima, tá? Traduzir as falas dos balões em cima. Então, vamos lá. When is Christmas? It is on December 25. As primeiras dizem assim, ó, quando é o Natal? É em Dezembro, 25 de Dezembro. Aqui, do lado. When is Thanksgiving Day? Aí ela diz, it is November. Quando é o Dia de Ação de Graças? Ela diz, é em Novembro. Aqui embaixo. When is Easter, Pedro? Pedro diz, it is March or April. Ela diz, quando é a Páscoa, Pedro? Pedro diz, é em Março ou em Abril? A professora continua. When is Independence Day in Brazil? It is on September 7. Dia 7 de setembro. Quando é a Independência do Brasil, dia 7 de setembro. Então, vocês traduzem, tá? E aqui, ó, ouça e repita os meses do ano. Months of the year. Mês do ano é bem fácil. Então, eu vou ler, vocês repetem comigo aí de casa. É fácil porque é parecido com o nosso, assim, a pronúncia é parecida. Vamos lá. Então, vocês podem ler, vocês podem ficar lendo, certo? E praticar. Então, vamos lá. Look and notice. Observe a diferença. Olhe a diferença. Usa-se in antes dos meses. Oh, Thanksgiving is in November. Esther is in April or March. Usa-se on antes de meses acompanhado da data. Oh, Christmas is on December 25. Natal é 25 de dezembro. Independence Day is on 7, September 7. Certo? Então, é assim, in é só antes de mês e on é antes de mês acompanhado com a data, com o dia. E agora, por último, a atividade de hoje aqui da página 47, vocês vão encontrar o nome dos 12 meses. Nesse caça-palavras aqui, ó. Aqui, tá o nome dos meses, pra vocês não confundirem, vocês vão procurar aqui. Beleza? Procura, manda pra mim a foto só dessa atividade. Ah, e também da tradução. Ok? Então, gente, por hoje é só e até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye.